Reforma da Fazenda Abandonada, parte 3! Oi, gente! Eu sou a Gabi Dolores e esse é o eu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe E o vídeo de hoje a gente vem com atualizações Se você não sabe, tá acontecendo uma série aqui no canal Onde a gente tá reformando a fazenda abandonada E já tivemos o episódio 1, o episódio 2 Esse é o episódio 3, que a gente vai trazer atualizações Do que tá acontecendo aqui na fazenda Vem pra cá, minha galera! Vem, vem, vem! Hoje tem mais gente aqui trabalhando Reforma episódio 1 e episódio 2 Só tivemos quem que você era? Não sei, não lembro Você era o piscineiro Você era... Também não lembro, mas enfim Teve algumas funções pra cá Mas no final das contas ninguém fez nada Né? No final das contas ninguém fez nada Deixa eu falar uma coisa Mas hoje veio mais gente Carol O que você vai fazer aqui? Eu? Pra fazer da abandonada Eu? Eu sou a prima que vai pedir emprestado depois Vamos lá, vamos lá, justo, justo, entendi Ela que não vai fazer nada pra ela ver Bárbara, o que você vai fazer aqui? Ah, eu vou... Você pode... Eu vou a Guasplan Jardineiro Regaspa, justo, justo, justo Você é arquiteto, né Jean? Eu faço projeto O que você vai fazer? Você vai fazer um projeto aqui? Então fechou Então beleza Depois eu te mando lá o Pix Ah, tudo bem Tá bom Gente, é o seguinte Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E se perdeu Eu faço a Maratona Camila Loures Temos vídeo todos os dias Sete horas Sábado, domingo Meio dia X toda terça e sexta Gente, brincadeiras à parte A gente realmente não tá fazendo nada Colocando a mão na obra Porque se a gente for colocar O trem vai cair, né? Vai cair por terra Mas a gente tá... Trazendo profissionais Trazendo profissionais, exatamente Pra poder fazer da melhor forma Então assim, falta muita coisa Mas graças a Deus A gente tá muito adiantado Porque não é uma reforma Que a gente tá começando do zero Eu já acho o contrário, tá? Eu já acho o contrário Acho que essa reforma aqui Tá igual aquele chocolate Tá lento Tá lento Não, na moral A gente vai atualizar vocês aqui E vocês vão entender É verdade, gente Porque tipo assim A casa ainda não está totalmente pintada, né? Na moral, tem um mês Ó, seguinte A gente já falou Precisamos que acelere Eu sei que tem muita coisinha, galera Sei que é difícil Não é fácil Mas a gente precisa de fazer Tipo o Luciano Rook, cara É, exatamente Então como é que o Luciano Rook conseguia? Eu acho que ele fazia Deixava a gaveta E depois postava Porque não tinha condição não, gente A reforma dele era muito rápida Esse trem demora, né? Mas enfim Vamos lá pra vocês verem A reforma Como é que tá a pintura da casa E depois a gente traz mais atualizações Ainda nesse vídeo Ó, gente A casa a gente decidiu pintar de cinza, né? Pra quem não lembra Ela era laranja Relembra o pessoal aí, Edição A cor que tá atuando é uma laranja É Só que a gente queria renovar Fazer um clima novo Entendeu? Então a gente pensou que é amarelo Só que amarelo é muito batido Muito batido Toda casa de sítio é amarelo Tudo mata Vermelho não dá, né? Não, vermelho é muito forte Muito forte Vermelho é cansativo nas vistas Eu acho assim O tempo todo na casa, né? Aí a gente ficou assim, ó Branco vai sujar muito Que é roça e areia daqui É laranja De assim Do péssica laranja o mês todo Fica pra sempre Não tira pra nada Então, cara Tá mais fiche É, então Aí o que que acontece? Aí a gente entrou no Google aqui Pra ver algumas coisas Algumas casas Vem ver Olha, gente Tipo assim Tem umas assim que nu Se desse pra fazer isso aqui Olha isso aqui, gente De vidro Coisa chique Você que nem fala Você ainda não, ué Tá doido Madeira eu também acho bonito Só que madeira Dá muita aranha Muita aranha Entendeu? Então Engraçado Eu gosto no dos outros Engraçado que quando você pesquisa Aparece um milhão de amarelo Olha aqui você vê Então Já aparece um, dois, três, quatro Tá vendo? Na maioria é tudo amarelo Eu gosto de uma vibe nude, PH Você não gosta não? Então Será que a gente ia cansar? Olha aqui, gente Uma vibe tipo clean, assim Nude Tipo Olha como que ficou bonito com o mato Eu gostei Eu acho que essa cor aí Não fica tão legal Olha, já que a gente quer A casa ela é A casa ela não é muito antiga Mas a gente Mas ela também não é atualizada Nova demais Então eu acho que o seguinte, cara A gente tinha que Toda vez que a gente pesquisa no Google Casa moderna Vem com cor cinza, cara Não, cinza é um nude Você não acha, não? Você fala cinza É tipo Um cinza mais clarinho Eu acho que cinza é a cor, cara É que vai atualizar Eu gosto de cinza E aí, estava tudo assim Liso, cinza já Até que o meu pai inventou fazer Textura Textura É isso aqui É essa parede Então teve que fazer a textura Então foi pra esse branco, né? É, branco Sei lá Mas vai trazer esse cinza daqui pra cá Então ainda não acabou, tá vendo? Mas esses branquinhos da lateral aqui da porta, ó Ah, não Esse aqui também tá precisando de já De pintar de novo Enfim, gente Tô fazendo coisinhas Mas vem cá, ó Aqui eu acho que tá completo, né? Não Aqui também tá sujo Precisa de passar branco Eu sei o que que eu posso ter Ah Eu sou fiscal de qualidade Justo Vou ficar agora falando tudo que tiver errado Não, mas é assim É porque, tipo assim, cara Gente, demora muito essas coisas de obra, cara Quando você vai ver Achou que acabou, não acabou Essa parede já acabou, gente A parede que tá aqui, ó Em frente à piscina e tudo mais, tá vendo? Que foi a que começou, né? Ela, é... Não vai fazer textura nela, não Não Só numa parede Só naquela de na frente lá Eu entendi Aí, gente, essa daqui, tá vendo? Ó, o branquinho daqui já tá tudo arrumadinho e tal Isso aqui, decoradora? Você é a decoradora? Decoradora agora? Então tá bom Design de interior Então, vintage de Itana Moda, né, gente? Acho que a gente podia só trocar o couro aí Colocar uma coisa mais, né? Que tá rasado Colocar um couro preto Fica legal mesmo Fica, ué Nossa, eu gostei dessa decoradora, né? Parabéns, cara Só que a gente tá na moda Só que o problema do couro é que tipo assim Enquanto você soa, você senta aí de short As pernas grudam tudo Então você vai levantar Até parece que tá descontando Então a gente vai colocar o couro de camussa Gente, tô brincando Deixa eu falar isso com vocês Esse sofá aqui, ele tá, né? Rasgado A gente não sabe o que a gente vai fazer com ele Você vai só reformar ou você vai comprar outro E, enfim, doar isso Ainda não sei como que a gente vai fazer isso O que a gente decidiu sobre isso Mas a pintura de fora tá desse estado Agora vamos lá dentro pro CC Ô, galerinha, aqui dentro Tá adiantado Já tá bem adiantado, né? Porém, ó Pintou tudo Ficou bem tudo branquinho, tá vendo? Ficou bem melhor Muito mais agradável Mas, cara Já tem que já acelerar Pra gente começar a colocar os móveis, entendeu? Então é isso que a gente tá Querendo que acelere, entendeu? Cheguei aqui pra ajudar vocês também Ajudar o que? Acha da pintura Ó, mais um sapo dando palpite Seguinte Vamos ali pro corredor Pra mostrar como é que tá os quartos Pra atualizar vocês Caramba, olha a bagunça que tá esse quadro aqui Já era pra você tá agilizada, né? Logo menos vai ficar tudo pronto Pois é, porque quando tiver pronto Na verdade, a gente já pediu os móveis A gente vai pedir alguns móveis Numa camas novas, colchões novos Só que não adianta trazer agora Porque senão não vai ter pra onde colocar E vai ficar aqui moeirando Só vai sujar, entendeu? A gente tá agora num lugar Onde o Jean adora Justo assim O Jean vive fazendo merda, né? Pô, ele é, galera Aqui, ó Ele tava todo caindo aos pedaços Bota imagens, edição Pô, mas azulejo Nossa, isso aí é tão bonito Pra fazer casamento Vão legal pra fazer o Darlene do BH Olha Isso aí Esse móvel aí? Ah Nossa Olha que é o móvel Olha isso Hein? Tá no jeito, não tá? Tá voltando pra dar cagada Tá voltando pra colocar o vaso A pinna, nós vamos trocar Porque essa pinha aqui Esse vaso Só toma um, né? Vai trocar, vai ver Essa pinha esse vaso Não, tá bom Eu gosto dessa Tá vermelho assim? Não, tá vermelho surda Ah, mas só Mas acabou os argumentos Então, não sei quem que vai decidir também sobre isso, gente Mas enfim, olha isso Deu um up, né? Deu um up Não, eu tô caindo os zoejos aqui Agora, ó Eu dei uma frase pra galera O inteligente sabe sair do buraco O sábio nem cai no buraco Fica a reflexão Aqui, por exemplo, é outro cômodo Que ainda não acabou a pintura, tá vendo? Mas Eu achei que ele ficou remontado Isso aí eu passo na mão Olha só mais quatro, ó Tá vendo? Tá, tá, tá Todos os olhos Isso aí é o que? Nossa corrida pra corrigir os Os buraquinhos e tudo mais E aí, esse banheiro também É outro que tava precisando de uma reforma E também, aí, ó Já, já tá passando Já tá ficando top, né? Já tá reformado Isso Aqui temos o tirado Fazer um almozinho pra gente, ó Deixa eu ver também Deixa eu ver Deixa eu ver em ralo Deixa eu ver em ralo Tá bem na minha Então, aqui tava cheio de mato Coloca aí uma gizinha aí pra gente Ali, galera Aquele mato ali, ó Ali era um campo, tá? A quadra de vôlei e o campo Ali era um campo Tá vendo ali? Aquele ferro ali, ó Era de colocar a rede pra jogar vôlei Tá vendo? O mato tá todo alto ali, ó Agora já limpou tudo Só que a gente vai colocar a grama nova A gente vai encomendar e colocar Muito bom Passaram aqui Ó, aqui nós vamos meter um toboágua Que sai dali e cai lá Olha a pia Direita Na minha cabeça Eita que ela tá foficando Gente, esse campo aqui, né? Aquele do lado aqui da casa, tá vendo? Só que o que que acontece? A gente vai manter como campo Tá vendo? Porque tem até ali, ó O negocinho do gol, né? Mas a nossa tem que dar um jeito, né? Naquele gol ali também Da na frase, né? Daquele ali, por exemplo, ó Já foi, entendeu? Já foi Não dá nem pra fazer travessão ali, né? A gente vai manter Só que não no início, entendeu? No início a gente vai botar uma graminha Pra fazer uma jardinagem bonita aqui, né? Isso A gente vai E alinhar também o chão Isso A gente tá pensando também Em replantar os pingos de ouro, né? Aqui da lateral Aqui da casa que tinha Só que eu não sei Porque eu gosto dessa passagem livre também Eu não gosto dessa passagem livre Eu não gosto de pingos de ouro, não Né? Pode colocar Não, não O pingo de ouro é bonito Pode colocar Não, não Não, não É que no caso agora Ele tá cortadinho e tudo mais Mas quando ele crescer Fica tudo verdinho ali em volta Ele fica bonitão Aquele lá, ó Aquele lá já tá bonito O bicho já odiá É Oxe, dá bicho A gente gosta de ouro Vou dar uma ideia Vou dar uma ideia Pode fazer uma cerca viva ali, ó É aquela cerca que sobe as plantas Eu acho melhor fazer uma cerca de madeira Nossa, aí eu acho que também combina Mas de madeira demora demais Você não acha não? Aquela ali que você tá falando? Aquela ali mesmo É Eu acho que demora demais Você não acha não? Não Eu acho que a cerca ali ideal Meu pai falou Quer ver? Vou perguntar pra ele Pai! Busquei informações no ponto Chegou aqui É de arame liso Só que entrelaçado Por quê? Porque essa de madeira demora muito, entendeu? E gasta muito e ela não dura Porque bate só o tempo todo Aí ela fica assim, ó Daqui um ano vai tá assim de novo Só tava dependendo disso Pra gente trazer um Um pouco de gado pra cá Não, meu amigo vai vir tudo Mentira, negado não Isso é golpe, né? Não Golpezinho Eu sou menino pra casar Golpezinho Mulheres E a última atualização, né? A gente não teve tanta atualização Porque obra é isso Mas a gente ainda assim Teve muita, né? Outra também que eu não mostrei Foi que aquela casinha também foi pintada Ela também finalizou Entre aspas, né? Finalizou ainda, faltam os detalhes Mas enfim Na última atualização Eu já tinha mostrado a piscina limpa pra vocês, né? Só que eu ainda não tinha falado sobre esse chão E a gente decidiu trocar todo esse piso em volta da piscina Porque tava bem destruidinho, né? Olha aqui Tá bem destruidinho Então a gente vai trocar tudo Então em breve Essa novidade aí pra vocês Mas agora eu sei Que vocês querem saber dela Da cascata Então Fica com você, Lucas Então galerinha Pra vocês Que tava procurando saber Sobre a cascata Ó A gente Eu mesmo desvaziei ela Pra dar uma empada Entendeu? Aí depois a gente vai encher Aí eu já vou dar um pulo aqui, ó Quando encher eu já vou pular ação Nossa, eu também vou Eu sei que eu aproveite pra vocês Que nesse episódio Eu ia pular a piscina E eu vou Teoricamente Não no episódio Mas a gente vai gravar vídeos Na piscina hoje, tá? Então se prepare Que vai sair vídeo aqui no canal Da piscina E em breve Na cascata também, gente Olha pra você ver Já vê ela vazia Já é um alívio Você tá doido Agora é só lavar ali E botar água Não, vai ficar bonitinho demais Gente, tô muito tempo Pra desvaziar essa cascata É? Ele mente Mente que nem sente, gente Eu não pensei nada disso Eu acho que o próximo episódio Deveria ser o Lucas Lavando a cascata É isso, né? Eu acho Vou mostrar o trabalho dele Eu acho que a bomba também Já arrumou Pra poder descer a água lá Só que a gente só vai ver Quando tiver cheia, né? Então em breve Teremos essa novidade aí também, né? Colocamos a que é coco lá também, Alain? Maca do nitro, tá? A gente tomar um coquinho Jean, me dá a sua opinião Esse banco aqui O que você acha? Você acha que a gente pinta de branco? Ou deixa Uma mãozinha Só passa verniz? Pintaria de branco Pinta de branco Você acha? Mas você não acha que Por exemplo O cenário nosso tá na fazenda A terra é muito laranja Vai ficar sujando eles Verniz, verniz Eu acho que verniz Eu acho que pinta de branco, sabe, cara? Eu acho o seguinte Eu acho que essas laterais do coqueiro Tem que ser tudo branco Essas daqui, ó Aqui atrás Os pés ali Na palmeira não Na palmeira acho que fica bonito assim mesmo Mas tá vendo ali, gente? A palmeira acho que não Mas nesse coqueiro aqui sim Palmeira Palmeira, esse daqui é a palmeira, né? É Entendeu? Acho que tem que pintar de branco também a palmeira Você acha? Não sei, gente Comenta aí Falando o que vocês acham A palmeira era pintada de branco até a metade A Anja atrás Você jura? Juro Nossa Aí ela inventou Pinta de branco pra não subir formiga Você tá zoando? Verdade Repara pra você ver depois Ela não sobe quando tem tinta? Será? É tipo Tá pintado Não vou Eu acho que Não, mas pera Você tirou essa informação Aí a gente vai ter que dar um Google Você tirou essa informação Real ou da cabeça? Carol doido Carol doido Ah, com cal É cal O cal é tóxico Cal é cal Entendi Que tóxico Pra formiga é O telhado A gente ainda tá pensando O que a gente vai fazer Se a gente vai comprar Telhado Telha nova Branca Era um caso, né? Que a gente tinha pensado Ou se a gente vai só Lavar, né? E passar o verniz É verniz que passa nela também? Verniz resolve tudo Vocês viram aí, né? E aí, gente Tem mais uma coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que tirou e deu um alívio Lindo Que foi ali, ó Vocês lembram que tinha aquela matagada ali Do lado dessas palmeiras Tudo alto Olha como que limpou Limpou até pra lá, ó Tá vendo? Limpou lá Tá vendo? Limpou por aqui Tá dando um alívio, né? Tá dando uma abertura, assim Tá dando que você enxergar agora Os lugares É isso aí E outra coisa A gente tá decidindo o piso Vai pôr aqui em volta da piscina de ar E tem outra coisa Outra atualização A gente já trouxe os refletores Vai iluminar tudo A gente não vai conseguir filmar hoje Sim, é verdade Mas isso aqui vai colocar rapidinho Os refletores E no próximo vídeo A gente mostra pra vocês Como é que ficou iluminado à noite Justo, justo E mais atualizações, né? Porque até lá A gente vai Batalhar aqui pra acontecer Na moral É, gente Obra Eu tinha esquecido Quanto que demora Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês de perto Como que essa casa aqui ficou pintada Igual eu falei, né? Que ainda faltam os detalhes Ó, aqui parece que só foi a primeira mão E eu não entendi muito bem Foi a primeira mão Meio... A tita acabou Meio largada Eu acho que a tita acabou Aparentemente Então, tipo assim Falta muita coisa Que olha Por trás mesmo Tá tudo laranja ainda Tá vendo? Aqui dentro Os lugares Tá tudo laranja Enfim Muita coisa pra fazer, gente Meu Deus do céu Você que trabalha com a piscina Que isso, Carol? Eu não entendi Ele é muito falso Ele não entendeu Ele só fez assim Pra mim Apontou um bicho E ele só fez assim Pra mim Apontou um bicho E ele só me virar Eu falei Iiii Iiii Pra tirar um bicho Ô, neguinho Eu pensei que você trabalha com a arquitetura Você tem que ter paciência, né? Tem, tem que ter paciência Porque você tá doida É muita coisa, né? Mas vai, é um dia É um dia, gente, bom, né? Você vai ganhando, né? A cada tempo que demora, né? A cada tempo que demora Quanto mais tem, ó Mais dinheiro você ganha Gente, eu não sei se eu tinha mostrado isso pra vocês Em algum vídeo Acredito que não Ali também, ó A gente tirou Tá vendo? Tirou as pantas Tava aqui tudo alta Aqui tampando E aquela parede ali também Foi daquilo ali, ó Textura Textura Isso Texturado Bom, gente A gente vai ficar, assim Vindo muito Pra poder resolver mesmo E tudo mais Pra gente agilizar isso, né, gente? Porque eu quero ver isso pronto logo Vai ficar bonito demais Vai ficar maravilhoso Nós vamos fazer uma festa de inauguração? Com certeza Ai, beleza Um churrasquinho, né? Eu vou ter a planejadora da festa Tá ligado? A festinha não pode faltar, né? Lógico que não Um churrasquinho daqueles, né? Então, ó Espero que vocês tenham gostado aí Das atualizações Foram muitas atualizações Apesar que não parece, né? Que foi pouca coisa Mas foi muita coisa Então, é isso Mais um próximo EP Eu espero trazer a cascata Eu vou fazer de tudo Pra essa cascata estar pronta E a gente estrear ela Fechou? Então, deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Vai ser a Maratona Camila Loures Temos vídeos todos os dias Fete horas Sábado e domingo Meio dia X toda terça e sexta Um beijo Tchau Até o próximo EP Tchau 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 Tchau